Salmos 35 Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam comigo. Pega do escudo e da rodela e levanta-te e me ajuda. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Dizem a minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim tentam o mal. Sejam como pragana perante o vento, o anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, que sem razão cavaram para minha alma. Sobrevenha-lhe destruição sem o saber, e prenda-o a rede que o ocultou. Caia ele nessa mesma destruição. E a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. Todos meus ossos dirão, Senhor, quem é como tu que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre é o necessitado daquele que o rouba. Falsos testemunhos se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, o meu vestido era o saco. Humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Portava-me com ele como se for o meu irmão ou amigo. Andava lamentando e muito encurvado, como quem chora por sua mãe. Mas eles com a minha adversidade se alegravam e se congregavam. Os objetos se congregavam contra mim, e eu não sabia, rasgavam-me e não cessavam. Como hipócritas zombadores nas festas, rangia os dentes contra mim. Senhor, até quando verás isto? Resgata a minha alma das suas assolações e a minha predileta dos leões. Louvar-te-ei na congregação, entre muitíssimo povo te celebrarei. Não se alegre de mim os meus inimigos sem razão, nem pisquem os olhos aquele que me aborrece sem causa. Pois não falo de paz, antes projetam enganar os quietos da terra. Abre a boca de par em par contra mim, e dize, ah, ah, os nossos olhos ouviram. Tu, Senhor, ouviste, não te cales, Senhor, não te alongues de mim. Desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me, Senhor, a tua justiça, Senhor Deus meu. Não deixes que se alegre de mim. Não digo em seus corações, ei, sus, alma nossa. Não digo, nós o havemos devorado. Envergonhem-se, confundam-se, a uma, os que se alegro com o meu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão, os que se engrandecem contra mim. Cantem, alegrem-se, os que amam a minha justiça. E digo continuamente, o Senhor me ama, a prosperidade do teu servo seja engrandecido. E assim a minha língua falará a tua justiça e do teu louvor todo o dia. Deus seja louvado. Se você quer seguir a leitura comigo, se inscreva no canal e clica no sininho.